Bom, hoje eu vim falar aí pra vocês a respeito de como eu consigo escapar de algumas promoções que a princípio parecem ser irresistíveis, parece que você tá fazendo uma economia, mas é uma cilada. Primeira coisa que eu acho que você tem que ter em mente é o que você está precisando no momento. Você está precisando de algum item, então escreva sempre, deixe uma lista das coisas que você precisa realmente comprar. E aí quando surgir aí uma promoção, você vai lá na sua lista e olha, tem alguma coisa nessa promoção que eu preciso? Se não tem, então nem vale. Aqui na minha cidade direto faz umas promoções aí, em umas lojas, e aí põe aquele montão de sapato, e aí tem vários descontos, descontos muito bons mesmo. Mas o que eu penso é o seguinte, eu preciso de algum item específico? Se eu não preciso, eu nem vou lá. Porque a princípio vai parecer uma economia muito grande, você vai falar, mas daí você vai lá e você vai comprar aí, sei lá, uma sandália por 25 reais. É uma economia ótima, sandália, sei lá, custava 80, 90 reais. Mas se você já tem um item daquele, por que que você vai comprar outro? Então é isso que você deve pensar. Se eu já tenho uma sandália, se eu não tenho necessidade de nenhuma outra, por que que eu vou lá comprar outra? Então, essa é uma das coisas que eu penso aí, antes de, pelo menos, entrar lá na loja e olhar a promoção. Se você entra automaticamente, você vai querer comprar. Outra coisa que eu fiz para poder diminuir o meu ritmo de compras, não comprar coisas aí desnecessárias, é tirar todos os aplicativos de compra do meu celular. Eu tinha vários aplicativos aí, Mercado Livre, Amazon, que eu compro muito de livros, diversos aplicativos AliExpress, que é um site da China que eu adoro comprar. Então, quando eu tirei todos esses aplicativos do meu celular, eu parei de ficar olhando. Eu não vou abrir o notebook só para olhar aquilo. Então, quando eu preciso de um item, eu vou lá e compro, ótimo. Eu adoro comprar na internet, mas quando você tem esses aplicativos aí, você está sempre olhando, ele está sempre te notificando de alguma coisa, você acaba comprando por impulso. Então, retirar os aplicativos de compra do seu celular é algo que te ajuda muito a parar de comprar. Parar de visitar sites de compra. Se você não tem necessidade de um item, não abra esse site, não abra sites de compra, porque você pode acabar achando um item barato demais, mas que você, na verdade, nem precisa. Então, essas foram as duas dicas que eu tinha que passar para vocês. Primeiro, só entre em uma loja de promoção se você estiver precisando de um item específico, e entre nessa loja já sabendo que você quer comprar. E no segundo, a segunda dica é retire aplicativos de compra do seu celular, porque você acaba que, num momento ou outro, que você não está fazendo nada demais, você acaba olhando, visitando aquele site, e você vai comprar mesmo por impulso.